Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e o i100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Seguinte, Estaduro. Conta esse histórico. Nós treinávamos numa academia que existe até hoje. Eu vi vocês gravando algo do Triple H. É, academia famazona das antigas Nautilus. Você nunca foi lá? Não, eu sou Zona Leste. Aqui é longe, né? Você tem que ir na Nautilus porque é uma academia que fez a história do nosso esporte. Se o nosso esporte está onde está, pode ter certeza que, graças ao Henrique, que foi um dos percursores do nosso esporte... Dá um salve pro Mestre Ricão também. Salve pro Henrique também. Se o Dória era no Power Dificio, o Henrique era no Bodybuilding. O Henrique era no Instituto Turismo. Entendeu? Então, o Henrique era um árbitro da federação, já foi presidente na época. E ele tinha uma academia e ele ajudava muitos atletas fisiculturistas. E eu era um desses atletas. O Giga, ele não competia. Mas já era estranho assim? Já, já tinha o tamanho, já tinha todo o lifestyle. Só que ele era viadão, tá ligado? Ele ficava... Ah, eu não vou competir. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não quero. Eu gosto de balada, eu gosto de beber, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E nunca ia. Só ficava agarrando macho lá em cima. No jiu-jitsu. Tentava andar mata-leão em todo mundo. E você trabalhava do que nessa época, pai? Com 20 anos. Era o torneiro mecânico, né? Trabalhava de pião, de fábrica. Caraca, pai, o bagulho é louco. Só segurando o ferro. Musculação revolucionou, pai. Revolucionou. 15 anos, Toguro. Torneiro mecânico, trabalhava de macacãozão mesmo. Bico, bota de aço. Os caras do trampo não zoavam, não? Porque antigamente tinha preconceito. Até hoje tem outro. Quantas vezes esse cara não foi bater lá na minha casa 11h30, meia-noite. Julião, me ajuda, pelo amor de Deus. O que você precisa, diga? Me dá uma dose. Serio, pai? O supervisor gerente... O supervisor gerente, cara, os caras discriminavam muito, cara. Tatuagem, forte, mano. Os caras eram loucos pra me mandar embora, tá ligado? Pião, tio. Pião mesmo. Piãozão. Pronto pra rodar. Caralho. A internet, a musculação mudou. Não, mudou não. A musculação mudou a minha vida, sim. Mas, cara, mudou assim do tipo... Mas ele sofreu várias mensagens já prévias de que o caminho dele era esse. Só que ele não aceitava. É ou não é? É verdade. Ele nunca aceitou. O Júlio sempre me chamou. Todo mundo lá fala, você tem que competir. Não era só eu, mas outras pessoas. Mas eu olhava, cara. Tipo assim, naquela época, Toguro, não tinha previsão nada de você ter um patrocínio. Você não ganhava nada nesse campeonato. Eu falava, mano, o dinheiro que eu ganho como pião, cara, é pra me sustentar. Eu não tinha mais pai, nada. Eu era sozinho. Eu tinha que pagar minhas contas. E sempre foi caro. Se você já se preparou, você sabe que é caro. É o maior esporte barato. Eu falava, eu não vou investir meu dinheiro nisso que não vai ter retorno nenhum. Eu vou treinar porque eu amo treinar. Eu gosto de treinar no shape. Gostava. Mas eu vi os caras, tipo assim, vendendo carro pra ir pro campeonato. Deixar de comprar o leite pra criança pra poder competir. Eu falava, mano, não é isso que eu quero, cara. Tipo assim, meu dinheiro precisa pagar a conta. Mas eu curti o shape. Falei, mano, eu quero ter o shape dos caras, mas eu não quero gastar pra ir no campeonato. Nessa parte eu tenho que dar meu braço a torcer e concordar que ele realmente foi muito pé no chão. Então ele não queria correr os riscos que nós corríamos sem nenhum tipo de estrutura. Nessa época você já era bodybuilder? Eu sempre fui. Eu comecei a competir com 21 anos. Nessa época o Giga estava buscando ter um físico pra balada, pra pegar mulher. Ele queria era isso. Eu não conhecia a sua fase não, cara. Era isso. E tem foto sua nessa época? Sua, sua, sua? Tem. Eu tenho umas aqui. Mas as que eu tenho eu não posso mostrar. Shapeado, cara. É, que são comprometedoras. Tem mesmo, Giga? É porque aí começou a treinar nessa época. Tem uma época que eu comecei pra rave. Logo que começou. 2001, 2002. Cara, você bugou o rolê. Buguei o rolê. Porque não tinha... Exato. Eu lembro que eu ia nos rolê, eu vi um ou outro ali que era uma sensação do momento. Mano, fui o percussor da rave mesmo, assim, de cara forte. Não tinha, mano. Hoje até. E aí quando chegava no bagulho, amanhecia, você sacava a camisa, mano. Sensação. Parava o rolê. Eu falei, agora... Ele começou aí antes de mim, na rave. Caralho, não dá pra ver o giga na rave, não. Aí tinha um outro parceiro nosso, de lá da academia, o Homero. E o Homero me levou pra rave mais ou menos em meados de 2003. Também, né? Em 2003 não tinha cara shapeado, pai. Também tinha coisa. Não, cheguei apavorando, mas na hora que eu encontro... Você conhece o Giga? Giga, 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 Giga. Ninguém conhecia o Giga. Era Fábio. Era Fábio. Quem quer Giga, quem quer Giga, quem quer Giga? Daqui a pouco vem um maluco, o Toquinha do... Como é que chama? Do Seu Madruga. Seu Madruga. Sem peito, a clãs, todo marrento assim. Caralho, cara. Ah, moleque, você... Corrente de prata. Correntona de prata, um monte de estilo pitbull. O óculos dele era o Juliette. Não, Juliette não era. Era de Juliette na época. Caralho, Giga. Essa fase ninguém fala, esconde do... Vermelhão do Sol já. Três gatas de cada lado. A Júlia sabe dessas histórias aí? Sabe. Três gatas de cada lado. Ela pegou depois, né? A Júlia apareceu depois. A Júlia, quando a Júlia apareceu... A Júlia me endireitou, na verdade. Não tem nem uma foto dele, mano. Na rave você tinha foto. Mostra uma, vai. Eu deixo você mostrar uma. Mas não aquela que está muito... Uma mais suave. É que é feio o negócio. Não dá para mostrar assim. Tortava. Dá para pôr aí, ô Maurício? Me tortava a cara, filho. Se o Júlia me mandaram... Ô, Júlia, manda uma mais na moral. Você tem book do cara, rapaz. É porque... Paparazzi, né? Paparazzi manda. Mais de troca, sabe? É, hoje os caras queriam fazer uma mais de troca lá. Deixa eu experimentar seu drink aqui. Pai, opinião. Whisky Combo. Isso. Você sabia que uma empresa gigante está copiando nós, pai? Gigante. Já está copiando você. É, mandou um áudio comprometedor para o meu distribuidor falando que vai... Olha, não dá nem para mostrar. Não dá nem para mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Extremamente comprometedora, cara. Deixa eu ver qual é. Pô, é, não dá não. Isso aqui não dá não, pai. Deixa eu ver. Não, gente, a gente já me falha. Não, tem uma melhor não. Vocês estão vendo, gente? Por que que o Giga... Não dá. Eu começo a falar, ele para. Não dá. A outra, a outra com o bico na mão. Olha essa daqui. Com o bico na mão. Não é tu não, pai. Novinho. Essa daqui dá para mostrar. Como o cara fica mais bonito, mais velho, pai? Você faz mais presença agora, pai. Ah, encheu de bagulho na cara? Aquela boca, Julião. Encheu de parada, cara. Mostra a outra, pega aquela outra para ele. Botou um monte de coisa na cara. Sério? Botou uma milha mais ou menos nessa lata aí. Mostra a outra aí para ele. Tem quantos ao vivo aí? Bota uma meta para botar a foto comprometida. 7 mil e... Olha isso aqui, meu irmão. Olha como é que chegava. Olha como é que chegava. Mostra a outra, outra, outra. Olha aquela só para o Toguro. Olha essa daqui, tio. Olha essa daqui. Que merecia, filha. Testemunha, hein? Tá ligado? Se o Toguro está animado... Ele estava inspirado no filme Mad Max. Pode mostrar essa aí, Toguro? Ah, pode. Pode? Mas é um aluno, só se meter meta, pai. É? Ó, eu coloquei 10 mil aqui ao vivo. Não, essa é tiro de meta se mostrar. Dá o like, galera, porque é 10 mil ao vivo. Acho que nem no Rio de Janeiro tem isso aqui. Não, tio, você não tem noção. Vou liberar essa, vai. Se o Toguro falou, vou liberar essa. Não, essa não. 10 mil. 10 mil ao vivo. Tá não, pai. Tá com 10 mil já? Não, tá com 7 mil, gente. Irmão, a foto aqui. A Júria já viu a sua foto? Já. Não viu todas, né? Tem mais, pai? Tem. Você postava isso na internet ou não? Não, não tinha retorno. Não tinha nada. Como é que os caras tinham essa porra aqui? Era... Aí começou a vir aquelas máquinas eletrônicas. Essa daqui a gente já estava junto no rolê no cinema. Tá, mas você já foi para o Love Story então, pai? Muito. Nossa. Porque esse shape aqui era... Muito, muito. Dormia lá. É que a gente ia no Love Story. Na época que o Love Story era o Love Story. Você foi no Love Story e já era quebrado. Comecei com o 17. Não, você já foi no Love Story e o Love Story já era quebrado. Ó, quando eu ia no Love Story, quem colava lá? Luana Piovani colava. Luana Piovani colava. Cláudia Raia. O Alexandre Frota. A galera, mano, o sardista colava em peso lá. Amigão seu, Frota, né? Caraca, acho que eu já te vi no Love Story. Amigo do Frota, sei. Caraca, mas galera, tem umas fotos aqui que... Comprometedoras, cara. Ah, mano. É, é por causa do que eu podia fazer, né? Que eu era moleque, pô. Agora eu não... Tinha quantos anos ali? 20? A gente é 23, 24. Tem mais aí, pá? Tô curioso. Tem muita foto dele aqui. Ó, Julião, também chega, né? Para. Vamos falar do Goró aqui, ó. Goró Tuguros. Aqui, ó. Não, deixa eu pegar uma legal aqui, porque a galera deve estar curiosa para saber como é que o Giga era. Eu coloquei assim, 10 mil pessoas ao vivo para a galera ver. Então tem que dar like. Não, se não tiver like, então não mostro. Caraca, pai. Vou experimentar o Goró Tuguros. Experimenta que tá quente, né? Tá vindo um gelado ali. Opinião, pai. Nossa, pai, isso aqui deixa louco, mano. Ó, vou mostrar essa aqui, que é ele de mochilagem. Mas você não sente muito o álcool. Exato, não. O garoto da Rei. Vai suave. Vai suave, pai. É sua meta hoje aí suave, pai. Isso é perigo. É tranquilo. Mano. Esse é o segredo do drink vender bem, porque a galera, eu particularmente... Cara, parece que você tá tomando um refrigerante aí brasileiro. Eu particularmente, eu não tomo o drink muito forte. Aí, Maurício, manda aí. Caraca, pai. Mandou qual? Ah, não é boa ainda, né? Giga novinho, cara. Vocês vão achar que não é ele, mas tá tudo o braço e incrimina. Aqui, ó. Ah, mas essa tá suave. Não, essa daqui é a única que dá para mostrar, cara. As outras... A que ele tá assim, dá para mostrar. Eu tenho que conservar a imagem do meu amigo, pô. Você acha? O que é que o maluco tem no bolso ali atrás? E por que que ele tá salvado, essa foto, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. Faz as perguntas. Por que que você tem essas fotos minhas? Salva aí. Fala aí para mim. Você sabe quem que mandou isso? Mano, ó. O nome da foto é FábioFoto029. Giga, ele tem no mínimo 28 anos de foto sua, velho. Para você ver como o Júlio é, mano. Você sabe quem mandou isso? Eu sei. Quem foi? Quem tá do meu lado aí, né? Quem foi? Manda um abraço para ele, então. Um abraço? Seu cagueto X9, cara. Rodolfo. Pela saco do Julião. Mandou todos os meus bagulhos para o cara, mano. Um salve para você. Muito obrigado. Tamo junto, tá? Tamo junto, é. Você vai ver. Eu sei de todo o passado do Giga. Pena que eu não posso contar 10%. Eu vou resgatar uns lá na Industrial para trazer as fotos suas também. Você vai falar com as fontes lá. É. Casfonte de leite. Hein, Viga, vamos falar uma história. Tem alguma história que você passou no Love Store? Porque, galera, você que acompanha meu canal sabe que eu cheguei a frequentar o Love Store todo sábado. Eu tenho uma louca lá. Você tem uma aqui também? Eu tenho duas, na verdade. Conta, pai. Eu vou contar uma, vou tentar lembrar. Uma eu fui com alguns amigos meus e acabei encontrando o Ryan quando era vivo. Porradeiro. Isso. Ele gostava da porrada. Exato. E o Ryan cano na minha. Do nada? Não, ele gostava dos caras fortes. Putz, aí ele funcionou no... Meu irmão. Aí ele foi... A sorte é que eu estava com outro amigo meu lutador que chamava o Marcelo Gildo. Ele e um outro amigo meu. Se não, ele ia te chegar e pisar no teu pé. Não, ele já chegou, querendo intimar e o Gildo se tomou a frente. Falou, não, esse daqui não. Esse é parceiro meu. Você não vai mexer aqui, não. Se não, ele ia te quebrar, pai. É, qual é que é, grandão? Não, não sei o que. Vamos testar essa força aí. Logo depois de uns três, quatro meses, ele morreu. Julião salva pelo Gunga. Ia ser rebocado pelo Ryan. E lá no Love Story, se você fizer amizade com segurança, a briga ia rolar, pai. Sim. Agora, eu sou da época que eu fui no primeiro Love Story. Que era lá embaixo. É, que tinha o teto rebaixado. Eu não cheguei nesse aí, não. Que depois virou... Nesse dia que eu fui em específico, eu estava no meio da pista. Cara, eu lembro como se fosse hoje, velho. A polícia invadiu. Mão na cabeça, todo mundo deitado no chão. Cara, com as metralhadoras. Queria pegar um PCC lá. Pegaram dois chinês. Estava lá dentro. Só tinha isso, né? É. Pegaram dois chinês, arrastaram os chinês para fora e levaram. O som voltou rápido também. O som voltou. A casa de todas as casas. Love Story. Caralho. DJ Juninho na época ainda? Não, era o Tony. DJ Tony. Salve DJ Tony. DJ Tony está na... É amigo meu até hoje. Como que não vira amigo ali? Todo mundo não... É amigo meu até hoje. Mora no Nordeste aí. Caralho. Competia também. E a sua, Júlio? Cara, a gente conhecia o chefe de segurança lá, que era o Claudinei. Não sei se você conheceu o Claudinei. Nossa. Negão altão. Boxeador. Ele começou a ciclar, né? O Claudinei liberava tudo ali. Liberava nós. Ele era o chefe de segurança. Cheirava mão de marrer. Mas para beber lá dentro é caro, pai. É. Aí que vem a história do tiozinho mando saco. O tiozinho mando saco. Que a gente chamava. Ele vendia os goró lá fora na caixa. Ele dava uma coçada lá, catava o gelo, jogava no seu copo. E toma, conha com cacau. E pelo de saco. E toma, enfim. Era o que tinha. O único ronei que dava para sair. Era o... Era o... Aí você tirava os pelinhos da boca e bebia. Tirava os pelinhos e ficava louco e já era, tio. Era o que tinha, porque lá dentro não dava. Porque você entrava e você ganhava um vale-drink. Era o da drakezinha que você... Só que aqueles ali que eram todos batizados. Não, era o date. O date, cara. Era o date, cara. Abicinto, opa. O date, cara. Não, era o peeper. Que bagulho azul. Piper era o verde. Nossa, aquele bagulho do caralho. Aí a gente ia no tiozinho, tomava todo e já entrava daquele jeito. Não, tinha que ser. Ou ia, voltava, queria beber, voltava lá para fora. Voltava lá. E aí chegava como? Jaquetão, toca, chegava lá dentro. Brau, sacava e subia no pau, cara. Pegatinha. Aí era só espelhar a colheita. Tá vendo? Entendeu? Já era, filho. Colheita feliz. Jogava a rede assim, avral. Por que que o Love Store... Nós tem lembranças? Porque ele valorizava o marombeiro, pai. É. As mina parecia que nunca... Eu nunca mais vi um olhar do que igual eu via lá, pai. Isso, isso. As mina olhava... Não tem mais esse horário hoje em dia, pai. É porque era na época dos gogobor. Hoje as meninas olham, que carro você tem? Quanto seguidor você tem? Quanto a champanhe você está trazendo aí para nós? Na época eu até me arrepia, pai. As mulheres olhavam para a gente o colher do tipo... Caraca, que nave. E eram as minas gatas. Eu falava, mas essa mina está olhando para mim, pai. Ela desejava a você, não o que você tem, né, mano? Isso, eu queria saber. Ela já tinha trabalhado, né? Ela estava ali para... Exato. Já tinha gado o dinheiro, né, mano? Ela já tinha gado o dinheiro. Eu estava ali só para romance. Você que não sabe, galera, o Love Store é um epicentro dos puteiros na época. A casa de todas as casas. Porque era um rolê bem na República, onde tinha a Rua Augusto ali repleta de meninas que estavam trabalhando. Só que o Love Store fechava às 10 da manhã. Tinha os híbridos também. Tinha os híbridos. Até... Esse é um outro assunto. Calma. É um vídeo sério aqui. E o rolê das minas acabava às 5 horas, pai. Parece que eu estou vendo o Reels aqui dos Togunas aí. Calma. Estou fazendo sério. E acabava às 5 da manhã, pai. Para onde você ia às 5 da manhã? Love Store. Love Store, pai. Tinha dia que eu saía de casa às 3 da manhã, porque o rolê só pegava... Sim, já saía também. Eu já sabia o horário que o bagulho ia pegar. Começava às 3, vai para lá agora. Agora? Das 3 ao meio-dia. Das 3 ao meio-dia. Porque as minas saiam do trampo e ia tudo para lá. Foda, pai. Caralho, que época. Eu acho que nunca mais vai existir um rolê igual aqui. Não, nunca mais. Hoje é tudo mimimi. As minas pegavam no cara. Hoje, se pegaram no cara, é perigoso o cara ir na delegacia. Ai, me assedio. Lá as minas pegavam, levavam para o carro, macetavam, traziam para dentro, ia a outra, se tivesse ânimo. Quantas no carro já fez, Jorge? Porque dava para você sair do ambiente. Eu não tinha nem carro nessa época, tio. O Júlio só tinha biciclete de Wilson. Falava de buzão. Mas não dá para ir na crise de Wilson. Não, mas eu, 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 o Júlio era Street Fighter. Briga de rua, cara. O Júlio era Street Fighter total. Caralho, quem vê esses caras hoje na rua, pai. Eu era o Balrog. O bagulho, filho. Eu era o Balrog. A juventude de hoje, a juventude de hoje não vai viver essa parada. Não vai, nem como. Não tem, não tem. Não tem, cara, não tem. Não tem nem como. Caralho. Você viu que ele foi vendido por 180 mil reais? O nome. O prédio. O nome. O nome. Só o nome. O prédio é... 180 mil reais. Foi uns caras da nossa época ali que... Três caras. E outra coisa, tá, pai. Você chegou a conhecer o Magrão? Lógico. Ele e outras pessoas montaram um bar ali na Augusta, pai. Não precisa lá dar um revive no bar dele lá. Uma série? Porque, pelo que eu entendo... Não, se ele montou um bar, deve ter sido aquele bar que fizeram aquela série Augusta. Será, pai? Você chegou a assistir aquela série Augusta? Já assistiu? Não. Cara, a série Augusta é o que aconteceu lá no Love Story. Igualzinho, velho. Ali eu pedi a melhor fase lá, pai. Hoje o rolê não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Os caras chegam aqui, os caras chegam de Porsche zona. Não, e você... Eu vou te falar que você pode ter sido um bom tempo pra você, mas antes, mas o Love Story, ele era realmente muito badalado. Pô, a gente tá falando desse Claudinei, pra você ter uma noção, o Claudinei, ele tem foto com o Mike Tyson no dia que ele foi lá, que ele foi preso ali, no dia que ele foi preso. O Claudinei era parceiraço, pô. O Claudinei era parceiraço. Passa. Falou que o Mike Tyson saiu doido de dentro do banheiro, querendo... Falaram pra ele que ele lutava a boxe, mas o Mike Tyson queria fazer sombra. Com ele, muito louco. Ele falou, cara, eu tô trampando, pelo amor de Deus. Vai acabar com a minha vida, velho. O Claudinei passava um pano pra nós lá dentro, hein, mano? Passava um pano. Foi Madonna, foi todo mundo ali naquele... Na época, que pico batia de frente? Nenhum. Não, não tinha. Não tinha. Porque pros marombenos não tinha. Os caras iam pra Villa Country. Não, tinha aquele outro pico na época lá, que o pessoal descia de helicóptero, que a galera começava indo pra aquela balada e depois ia pra lá, eu esqueci o nome, que é o Denis. Denis, né? Quer contar esse assunto de novo? Não, melhor não. Então tá bom. O que você tem que dizer? Começar a falar, você já sabe. Exato, Toguro. Exato. Você começar a falar de mim, você já sabe. Caralho, os caras têm dois amigos, amiguinhos ali, pai. Toguro, se você começar a contar a história do Júlio aqui, você... E se eu contar as do Giga, então? Se eu pudesse contar, né? É que ele tem o super trunfo, que é a Júlia. Então, como eu gosto da Júlia, eu preciso preservar a imagem dela. Caralho. E aí, eu fico com essa angústia de não poder falar nada do Giga. As primeiras vezes que eu fui na Lava História, que eu conheci lá através do Vitão, o Rodolfo, tudo que... Tinha um clube de esmaroveiro, eu até curtia. Os caras vão pro rolê, vão tirar pra um rolê e tal. Você comprava o seu redato aonde, pai? Na Erig, eu acho, alguma coisa assim. Não, eu comprava na Galeria do Rock, ali tinha uma parada... Não, ali no... Fininha, fininha. Não, as regatinhas não. A canelada. Eu comprava as calças da OHM. Caralho. Mas não na Galeria do Rock. Na Galeria do Rock também. É, pai, Marombeiro, eu comprava as regatinhas ali, que era um marreteiro ali, um... Ali na Galeria da Augusta, as duas. Isso aí eu não sabia, não. Quem te apresentou o Love, pai? Então, quando eu comecei a... Antes dos caras abrirem a loja, eles tinham uma academia, sabe disso, né? Sim, eu lembro. Eu treinava na academia dos caras. E aí, na época, eu tomei o pé na bunda da menina, da mulher. Tava perdidão, chorando, engano e tal. Os caras, não, mano, vem aqui. Sempre foi um menino romântico. Vem aqui, é. Aquela menina de gênero, romântico, bobão, né? Já foi romântico. Tomou-lhe a... Essa becada logo. Uma taca. Aí, os caras, não, vem aqui que eu vou te acolher. Eu vou te levar pro rolê pra você se sentir mais à vontade. Aí, os caras me levaram pro Love Store. Cara, no primeiro dia, você foi assediado, irmão. Então, aí os caras falam assim, é o seguinte. A gente vai entrar nesse rolê. É o seguinte, cara. Só vou te perder uma coisa. Não arruma briga aqui dentro. A gente é amigo de segurança e tudo mais. Aqui tem polícia, aqui tem bandido, aqui tem máfia, aqui tem tudo. Se você arrumar briga aqui dentro, você não sabe quem você tá arrumando, cara. Você pode não sair vivo daqui de dentro. Até que já tirou o teu lá dentro, você sabe, irmão. Beleza. Cheguei lá daquele jeito e tal. Sacamos a camisa, né, mano. Caralho, velho. Já tava na trinca? Tava, daquele jeito, mano. E aí tá, uma aqui, duas aqui e tal. E aí um maluco entrou numa, tá ligado? No primeiro dia? Primeiro dia. E eu tava já meio atravessado, mano. Não era pra ir, né? Lutava, agiu, tudo tava meio... O maluco veio entrar numa da mina, tá ligado? Porque eu tava com duas e tal. Tipo, veio querer... Os caras tiravam os marombeiros. Do jeito que ele veio, ele voltou, mano. Deu uma só no meio do peito. Abriu a balada assim, ó. Mas na época os caras davam a blacklist. Tio João, na época... Eu tomei um enquadro desse lá. Tio João, ele... De polícia ali na porta. Ele falava, ó, você não vai mais se repitar. Tomei um apavoro, tio. Fui comer um cachorro quente ali. Tava aí o outro parceiro meu, três horas da manhã. Querendo entrar, falou, vou comer um dogão antes aqui pra forrar o estômago, né? Tô ali comendo um cachorro quente. Chegou dois caras causando, velho. Começou a pegar as coisas da mulher, pegou a batatinha palha. Puta, o cara era PM. Não, se viu. Pegou a batatinha palha, começou a comer, a mina começou a reclamar, Madalena. Lembro até o nome da mulher, Madalena. Começou a zoar. Tinha um trailerzinho, né? E aí ela pegou, tomou a batata dele e falou, porra, eu tô trabalhando. Aí o cara pegou 50 reais na época. Jogou assim, em cima da mesa. Falou, faz dois lanchos aí pra mim. Ah, então, peraí que eu já faço. Aí ela olhou assim pra mim e falou, deixa eu passar o dele na frente. Eu já entendi tudo, porque ele tava muito alterado. Você falou, aprovou mesmo? Eu falei, não, por favor. Aí ela preparou o lanche do cara. Só que quando ela foi dar o lanche pra ele, ela tava mais alta do que eu, né? Tá num trailer. Ela deu por cima assim de mim. E aí o cara pegou por cima de mim e apertou o lanche. Puta, você jogou... Caiu um monte de maionese no meu ombro. Eu tava com um coletezinho, bem safado. Prostituto. Prostituto. Aí pingou assim, aí eu olhei assim pro lado, olhei pra cara dele. Aí ele falou, porra, não gostou, grandão? Desculpa aí. Aí ele levantou a blusa assim, falou, ó, vou falar um negócio pra você. Abaixa a cabeça e sai daqui agora. Se você não sair daqui agora, eu vou encher a sua cara de tiro, filho da puta. Caralho, mano. Assim, mano. Não tinha o que fazer. Eu vou te fazer um pensamento. Baixei a cabeça, peguei o meu parceiro e falei, não, vamos sair fora, vamos sair fora. Tivemos que sair fora. Vou te falar um pensamento. Lá tinha muito desses caras. Isso que eu ia falar agora. Antigamente, galera, eu acredito que a galera que era policial tinha... Era mais folgada no rolê que hoje. Bom, com certeza. Hoje tem muita câmera, né? Câmera. Os caras, eu lembro, chegavam tomando e vai falar o quê pro cara? Não tinha o que falar. Hoje não, olha, vou te postar aqui no... Já tomou já uns quadrões já de polícia? Na época? Porque na época os caras tinham poder. Se eles olhassem pra tua cara... Não, porque nós já tinha os contatos já, né? Nós já era amigos dos caras, né? Os caras tinham a máfia, pede. Já conhecia todo mundo, entendeu? A gente tinha o contato dos caras, então... É que eu ia antes do Giga ainda, nesse rolê. Então você pegou o áudio da parada. Eu fui antes, eu fui bem antes. Porque eu, da balada que eu trabalhava, eu ia direto pro Love Story. Saía da balada e ia pro Love Story. E o Giga, não. O Giga foi depois que ele começou a frequentar a festa, que aí ele fez amizade com esses amigos em comum também, que são amigos meus. Você já levou o tiozão lá no Love Story na época? Nunca fui com o tiozão. Já foi, já? Não com o tiozão, não. Nunca fui. Essa época o tiozão tinha subido. Só na época que o tiozão ia. O tiozão ia na mesma época que eu. Só que o tiozão era muito enrolado. Então ele tinha que dar pelé nas mulheres e ir pra lá depois. Mas quem nunca fez? Meia-noite botava pra dormir, três horas rolê. Sim, exato. Fazer isso, pai. E o tiozão, quando foi te pegar lá? Cara, eu tô do segurança, eu conhecia ele, pô. Não vai falar que você não foi combinado aqui. Não, pai, foi trampo. Os vídeos que você faz aqui todos são combinados? Não. Mas a impressão que passa é que aquilo tinha sido muito combinado. E depois, no final, você ficou puto. Porque o cara tava no meio do rolê, pô. Como é que você não vai ficar puto? Você saiu bravão mesmo de lá, Bão? Óbvio, tava no meio do rolê. Imagina, você tá lá no meio do bem bom, auge da parada. O cara vai te encher o saco. Você tava no meio do Projeto 120. É. Júlio, eu frequentei o Love. Eu me tremia se eu não fosse pela parada, pai. Podia tá ruim, né? Levando, chovendo. Toda semana. Toda semana. Quando minha mãe dormia mais cedo, eu ia na quarta, que era o auge do... Nossa, a quarta era muito... Era o auge da parada. Só que eu não ia sempre, porque eu tinha que trabalhar. E minha mãe ficava perrecando. Era igual eu. Só que eu não tinha mais minha mãe. Só que eu tinha que trampar e bater cartão, mano. Oito horas da manhã. Mas às vezes eu ia virado, mano. Quarta só ia as patricinhas. E aguentava, né? Viradasso. Jovem aguenta. Vai fazer isso hoje. Quarta-feira, pai. Quarta do Love. Trampar virado não é fácil, não, cara. Tinha um outro pico comparado ao do Love, que os caras iam da minha academia. Era tipo um swing, mas bombava na época. Não, aí já... Aí o Julião já trabalhava, né? Aí você tá falando de trampo. Aí é trampo, né? Mas bombava na época, pai. Não, o Julião bombava lá dentro. Mentira. Bombava. Ali ele... Vixe, mano. Traz um gelo aí que chegou, pai. Nessa aí ele já ganhou várias competições. Não se diga. A minha meta, pai, é fazer com que você... Pega um gelado pra ele, pai. Isso aqui, ó. Caraca. O cara trouxe um... Óbvio, pai. Um cooler, velho. Não, é gostoso, pô. Drei aquele cara dar uma bolinha pra você ver, tipo. Um cooler, cara. Não, o Julião vai sair daqui. Ó, gelo saborizado. Óbvio, de coco, hein? De coco, hein? Porra. Óbvio, Julião. Água de coco, pá. Julião, final do ano. Se tu falar aquele país lá, eu vou com o Tupa. Você vai? Não vai. Vou com o Tupa. Você não vai. Vou, pai. Você não aguenta com o Julião, hein? Você não aguenta com o Julião, não, Tupu. Caraca. Aonde nós vamos, Diego? Pra Tailândia. É, pai. Eu quero aqui ir pra Tailândia. Não, o Julião vai ser rei lá, cara. Ele vai passar lá. Passando a rede, mano. Só um pouquinho pra mim, também. Pra mim, também. É 8%, ô Julião. Eu não bebo, velho. Então? Eu não consigo. Isso daí eu já acho forte pra caramba. Eu também não bebo. Que não bebe o quê, cara? Não bebo, não, cara. Já vi você cachaça. Ô, Julião. Foi meu passado. Todas as vezes na vida. Meu passado, meu passado. Hoje eu não bebo mais. Só estou fazendo aqui. Tem que promover o cara, bicho. Tem que promover, velho. Pega mais um copo que eu vou junto aqui. Vamos promover ele, então. Quanta cachaça veste você já tomou aí, mano? É, do cachaça de pelo aí. Do monte de saco lá. Agora, do caro, você vai fazer. Você bebeu todo aquele álcool lá. Você bebia gelo de pelo. Com pão de dias e tudo. E não foi nem por nada. Gelo de pelo. E agora está fazendo com o doce aí, mano? Vamos brindar aqui, Julião. Saco cheio de cricri. Julião, eu não sou de beber. Também não bebo. Não recomendo as pessoas beberem. Mas é como também eu recomendo não tomar vaporizante. Isso aqui tem suco pra cacete, cara. Opinião, opinião. Muito doce. Você queria o quê? Mais álcool? Não tão doce. Mas aí a galera reclama. A gente tem que pensar no geral. No geral, a galera prefere doce, doce assim. É porque assim. Não sente o álcool. Quem não consome açúcar, tem sensibilidade pra açúcar. Eu não consumo açúcar. Não, isso aí é a mulherada pira. Pira, rapaz. Você não sente o álcool. Assim, é bem doce. Sim, sim. Nossa. A mulherada vai até... Hoje é dia de dar, Peter. Eu não me incomodo com álcool. Eu me incomodo com açúcar. Um brinde aí pra vocês. Tá louco. Tá lá. A galera tá lá. Um brinde. É louco. Todo mundo. Diga, hoje você só vai sair daqui. Bêbado. Não, bebo não, mas depois desse copo. Não, é muita coisa pra mim. É 8% de álcool. Deixa eu te falar agora a verdade. Eu parei de beber. Eu não bebo mais. Eu tô frequentando igreja. Sério mesmo. Não recomendo as pessoas. Mas também não critico. Quem faz, faz. Se você tá fazendo e a pessoa bebe, bebe do Toguro porque vai beber do outro. Entendeu? Essa é a minha... Se você for prestigiar alguém, prestigie seu amigo. Mas eu não sou mais de bebê. Já foi minha época. Entendeu? Eu já não tenho mais idade pra isso. Eu vivi pra ver isso, cara. Caralho. O cara era ruim assim, viado? Nossa senhora. Eu tô com a imagem que limpa do cara. Você não tem noção como esse cara deu trabalho. De todos nós, de lado da área, ele foi o que mais deu trabalho. Eu tô imaginando que o cara era um... Porra, um... Isso você admite. Depende do que... Qual o fator. Não, você sabe do que eu tô falando. Tá bom. Pode ser. Olha lá. Pô, rapaz. Eu tinha imagem do seu santinho que ia pra casa... Digamos que sim. Então você viveu só a sua... Vivi a minha fase de doiteira. Você acha que essa fase faz parte da adolescência e o cara tem que passar por isso? Eu acho que, graças a Deus, foi na época certa, né? Porque eu vivi o que tinha que viver. Na época certa tinha saúde pra poder fazer isso. Tive que aprender muita coisa. Batei cabeça pra aprender. Hoje, graças a Deus, tô com uma idade que eu aprendi. Já não tenho mais vontade disso. Foi, foi legal, passou, mas aprendi muita coisa. Mas os meus valores de hoje não condiz mais. Mas graças a Deus eu vivi pra saber. Hoje eu posso olhar e falar. Eu não tenho mais vontade. Mas uma coisa que é fato. Ter vivido isso fez você criar os valores de hoje. Exato, exato. É isso que eu tô falando. Por isso que eu não renego o meu passado. E você ficou quanto tempo nessa loucura? Dos 20 aos... Uns 12 anos, 12, 13 anos. Dos 20 aos 33. Foi quando eu conheci a Júlia. Dos 34, 35 eu conheci a Júlia. 13 anos online, Google Boy, a porra toda. Não, Google Boy é o Júlio. Eu gastava o dinheiro do torneiro mecânico. O Júlio ganhava dinheiro na noite. É diferente. Não, não é só isso. É diferente. Eu não posso esticar esse assunto. Por causa da Júlia. O Julião... Eu tenho que parar aqui. Aí ele fica usando isso contra mim. O Julião, ele dançava na noite pra ganhar dinheiro. Tá. É verdade ou é mentira? Não, é verdade. É verdade. Alguém falou que é mentira? Então por que você tá ficando nervoso que eu tô falando isso? Não, eu não tô falando... Não tô ficando nervoso por causa disso. Eu fico nervoso porque eu não posso contar o outro lado da história. Mas eu trabalhava do quê? De dia. É. De dia. Eu tô trabalhando de dia. Na Colgate. Na Colgate. À noite eu saía pra gastar o que eu... Na Colgate. Então, eu trabalhava na Colgate. A tarde certa. Você me conheceu torneiro mecânico e vendedor de loja. Sim. E agora atleta e influenciador. Só. E o Giga da Rave. É. Que curtia. Curtia. Tomava as balinhas, tomava. Ia. Md, o que for tinha, tudo. Frequentava os lugares. Mano, usei tudo que é tipo de droga que você pode usar, eu usei. Usei sim, não nego. Na época fazia sentido pra mim. Talvez eu estava perdido procurando alguma coisa. Entendeu? Pra mim, aquilo era tudo na minha vida. Não, o Giga é muito intenso. Então, eu ia falar isso, mas tá. A real é que o Giga, quando ele vive, ele vive muito intenso. Não, começava na sexta e no final do domingo. Porque eu trampava, segunda a sexta. Eu nunca deixei de trampar. Eu só no final de semana, cara. Eu nunca deixei de trabalhar por causa disso. Eu nunca deixei de estudar por causa disso. Mas chegava sexta à noite, saía de rolê com os caras. Já dava tremendeiro com o rolê. O auge foi o Sirena. O nosso auge foi o Sirena no ápice. Sirena lá, Marisias. No ápice. Caralho, cheipado, bugou. Festa do branco, festa fantasia. Todo mundo boladão, ia pro Sirena, encostava ali do lado do palquinho ali. E o pau dourava. Ninguém tava no shape, pai. Noite inteira. Noite inteira, manhã inteira. E foi lá... Você ligou a frequentar o Sirena? Só que eu não frequentei não de uma vez. Ele lá na fora, no palquinho lá fora, que era tudo aberto, arborizado e tal. Ele chegava lá, ele tirava a camisa, aquele calorzão praia. Mas na época você tinha o shape melhor que o dele, pai? Não, o Júlio era maior. Eu competia, sempre competia. O Giga veio competir com 36 anos? 35, é. 35, 36 anos. Mas o Júlio pegava as minas, pai? Então. Conta. Ah, moleque. Então. Ah, moleque. Ele não vai mentir, pai. Então vai, conta. Deixa ele contar. Ele tava lá, o Julhão lá, dançando assim, do lado de um coqueiro, né? Como que é, Giga? Mostra como que era a dancinha dele. Faz o gingado, faz o gingado. Vai. 2025 tá chegando aí. Ginga, ginga. Vou lá, sem camisa. Fábio ginga. Por isso, é daí que saiu o apelido. Sua igual a tampa de chaleira, né? Escorrendo lá e lá. Aí dá um uso. Tem vídeo disso, pai? De óculos, pai. Aí se liga. E dançando, a gente tá daqui em volta, né? De repente, assim, o Julhão, assim, ele... O que foi, Julhão? O maluco veio atrás dele, nas costas dele, loucão, assim, ó. O Julhão dançando todo suado, sem camisa, o cara veio com a língua, assim, ó. Maluco? Maluco? Pensa uma língua de vaca, assim, mas foi de embaixo e em cima, ó. Bem no reguinho, assim, aí no... Até a nuca, velho. O maluco que colocava todo mundo pra dentro do rolê. E você ia fazer o quê? Ah, ele falou assim, você tem meia hora pra sair daí. Todo mundo. Falou pro cara. Meia hora. Se não, eu te pego. Mentira, mentira. Ele falou, você tem meia hora pra sair daí, senão eu vou te encher de porrada. Essa parte é mentira. Eu virei puto. Eu virei puto pra brigar com o cara. Na hora que eu olhei pra trás, o cara tava assim... Parecendo um bicho, eu falei, meu Deus, como é que eu vou... Ele falou, de novo. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E todo mundo cascando o bico, cara. Todo mundo é nosso amigo, velho. Não, é mentira. O Julião ficou todo dia arrepiado, cara. Não, é mentira. O bicho arrepiou todo, velho. Ele lembra até hoje, velho. Essa parte é mentira. Até hoje. Ele lembra, cara. Ele lembra. Aquele dia foi humilhante, cara. E você teve que engolir seco. Mano, mano. Pra você ter uma noção. Todo mundo viu. Todo mundo viu. A mina do maluco. A mina do maluco, ela fez assim. Eu não acredito. Botou o óculos dela e vazou. Foi embora pra casa. Largou o maluco lá. E no outro dia, lembravam disso? Ah. Deu a John sem braço e falou que não lembrava de nada. Não. Aí o Julião foi... Aí... Não. Toda vez que ia pro Sireno, o Julião ficava do lado do coqueiro, esperando sem camisa. Ah, pronto. A lambida. Tipo o cachorro esperando o dono. Vocês faziam bate e volta lá? Como que era? Porque ele era um pico. Não, eu ficava lá. Passava o final de semana lá, né, mano? É. Passava o final de semana lá, pô. Vocês pegaram o auge do... Hoje não tem mais rola igual a esse. Não. A gente fazia no máximo, pegava um dia, dois ali. Tava no shape, pô. Caralho, velho. Era bom, velho. Que é o seguinte. A gente chegava sexta à noite, sábado de manhã, já pegava a praia. Na praia, os caras já vinham distribuindo o convite. Eles viram as minas mais bonitas que estavam na praia e já distribuíam. As convites pras minas mais gatas. E nessa época, o Marizias, irmão. O Marizias era... Eu não sei como eu tava hoje. Só o filé. Mano, era top do top, mano. Era tipo assim... Era o fino do fino, mano. Você não viu, só via gente sarada, as minas boladas, os caras... A praia das pessoas mais treinadas em São Paulo sempre foi a Marizias. É como se fosse balneário hoje. Balneário hoje, é. Como se fosse balneário hoje. Não, mas muito melhor naquela época. É. Muito melhor. Não tinha a maldade de hoje, que é dinheiro. Não. Hype. Não, até tinha já, mas... Não era igual hoje. Não era como hoje. É. Se misturava lá no meio do mundo. Não tinha isso. Então, assim, eu tinha meu sucesso dentro do esporte. Só era conhecido ali naquele nicho. E quando eu saía pra balada, era o cara grandão da balada. Ele também, os nossos amigos também eram todos fortes. Tem alguém outro conhecido que ia junto? O teu giga, você, o tiozão? O Lex Luthor. É que a gente tinha... Ó, vamos lá. O que é o Lex Luthor aí, mano? Tinha dois caras. Tinha dois caras, que a gente não vai ficar dando nome. Não, mas rapaz, já falou o nome, pai. Já falou o nome, pai. Não, tem que falar. Não pode, é amigo do giga. Não, não pode. É amigo do giga. Não tá processo. É amigo do giga. Isso é processo. Mano, os malucos se preparavam. Pra chegar no... Se preparavam como se fosse pra uma competição. Pra chegar no sirena. No último dia, tirava o sal, tomava o diurético e passava pro tan. Aí pô, no rolê. Ia pro rolê. Ia pro rolê. Isso é verdade. Ia pro rolê. Isso a gente não fazia. Na festa de branco, assim. Caralho. Na festa do branco, o maluco, tudo sujo de tinta. Mas tava no shape, pelo menos? Não, ele botava o shape. Mas, cara, a brisa do maluco era se preparar pra ir pra festa. Caralho, olha o rolê que os caras viveu, pai. Você acredita? O cara famoso aí, velho. Puta, não fala o bagulho aí, pai. Não, não. A gente não pode falar aqui porque... Isso tá ruim, isso tá ruim. Tem a ver com esse Lex Luthor que você falou? Não tem confusão com ninguém. Não, não. Tem, tem, pai. Digamos o professor Xavier, vai. Ah, é? É. É o que a gente pode falar. Um era o Lex Luthor e o outro era o professor Xavier. Era a dupla dinâmica. Mentira, pai. Pra se esconder ele, diga. Sério, Toguro, sério, mano. Os caras querem pagar que santinho agora aí, pai. Sério, aí os caras começavam a escorrer aquele barro escorrendo, velho. Meu Deus. Mas eles arrumavam alguma coisa no rolê, pai? Sempre arrumam, né? Quem não arruma no rolê alguma coisa? Cara, os caras se preparavam. Todo mundo se arruma no rolê. Até no final da festa, tranquilo. Se arruma. Hein, Júlio? Conhecendo essa história de vocês aí, eu falo. O dia que você tiver um filho, você vai aconselhar o cara a viver realmente ou ficar na caverna ali? Ó, filho, vai lá. Não saia. Fica no teu mundinho. Sinceramente, hoje, assim... Porque, cara... O que a gente viveu, eu olho assim pra trás. O meu arrependimento é ter permanecido nessa vida por muito tempo. Exato. Doze anos, brother. Não ter focado antes, mas é mais ou menos o mesmo tempo. No despertar que a gente teve, assim. Mas foi assim, meio que um refúgio pra nós, né, Toguro? Como a gente não tinha outros meios... Cara, aquilo ali pra nós era o... Era o máximo da diversão. Era o máximo da diversão pra nós, entendeu? Não tinham mais o que fazer. A gente não tinha... Recursos. Recursos. Mas pra um cara que tá humilde... Eu acho que não tem um olhar mais, tipo, compensador do que a minha. Eu não sei. Pra você ter uma ideia, eu não tenho noção de... Quantas festas nós pegamos? Você tem? Não, foi muito. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. De quantas festas a gente pegou junto. Mas você ia tranquilo ou já ia envenenado? Não, a gente sempre chegava tranquilo. Envenenava lá, né? E mesmo assim mantinha o shape. Qual o segredo? A constância. Eu... O Giga também era. Mas a gente era dedicado, cara. A gente nunca deixou de treinar, a gente deixou de comer certo. A gente ia por olhê. Só que no outro dia a gente tava na academia. Tava comendo o que tinha que comer, entendeu? E como a gente não tinha essa grana toda, não adianta a gente falar, ó, a gente vai todo final de semana pro Sirena. Então a gente esperava os DJ bons e o dinheiro cair na conta. Então, tipo, ó, dia 5, dia 20, aqui... Os caras não soltavam, não, um drink lá, alguma coisinha? Imagina, no Sirena, não. O máximo que a gente conseguia era entrar de graça por causa desse moleque aí, que era o promoter da casa. O Lannidor. Aí ele colocava a gente pra cá, pra dentro. Mas pagar a bebida, tudo normal. Cliente normal da casa. Só que a gente conhecia todo mundo. Então as seguranças nem mexiam com a gente. E lotava, né? Nossa, lotava. Lotava de ficar nego pra fora, que se a gente não chegava cedo, não entrava. Se você não chegasse cedo, você ia entrar 12h30, 3h da manhã. Só que era 7h, 8h, os vizinhos estavam começando a reclamar. Porque como é beira da praia, né? Então até que fechou quase isso. O som acabava incomodando todo mundo. Sirena. Clube A? Clube A, fui muito também. Clube A. Clube A era... Nossa, Clube A era... Aí é produto. Não, mas no começo, Mangarrosa. Mangarrosa eu fui. Top demais. Mangarrosa eu fui. Agora o Clube A já era polivalente, né? É outra categoria. Mas era no esquenta pra ir pra Zé. É, eu já não conseguia. Ali a gente pro Clube A, Clube A. Ali era pesadão a parada. Muito pesado. Aquela Dead é nova, recente, né? Não, Dead também. Dead é a continuação do Clube A. Três andares já foi uma vez só muito louco. Dead é loucura até hoje. Você vai lá usar o andar tudo só zumbilando. É, exatamente isso. Essa balada aí, o Clube A era isso. Mas o Clube A era o seguinte, a gente ia pro Clube A, do Clube A saía e já ia pra rave. Tanto é que o Clube Ava passava o domingo inteiro, né? Acabava seis horas da tarde. Começava sábado à noite, domingo seis horas da tarde tava terminando. Então você imagina. Olha como que era a loucura da balada de São Paulo. Já perdeu algum amigo na noite, pô? Já. Cara, já. Porque é o papel... Já, eu peguei uma... Você tava naquela rave que a menina subiu em cima do alambrado e ficou pelada? Você tava? Porra, mano, nós somos numa rave, velho. Mano, o bombeiro teve que subir. Pra te tirar uma mina de cima do alambrado que tinha subido, tipo, nessas estruturas espaciais. Tipo, é uma traga. Eu peguei a raspa desses caras, pá. Tipo assim... É, você pegou a raspa mesmo, né? Peguei o final, pô. Eu comecei a sair com 18, minha mãe encheu meu soco. A gente pegou as tricks. Aí você já pegou o que a gente te deixou. Você tem quantos anos? 45. Mas já, pá? Você é 10 anos mais velho que eu, pá. A gente é da época do Scassi. Você tem? 46. Minha idade, pá. Minha idade. E o tiozão tem quanto? 48. Você é tiozão também, pô? Sou, mas eu sou bem mais conservado, né? Se você olhar os três, quem que tá melhor? Gostei de ver essa história. Tô ouvindo essa história como fã, pá. Vai chegar. Nem com todo esse investimento deu uma ajudada, tio. Na moral. Ele usou uma parada pra diminuir isso aqui. Que eu percebi isso, pá. O quê? Pra tirar o... Não, ele fez bichectomia. Você fez, não. Você fez outro procedimento. Botou boca. Botou queixo. Do nada ele me pôs a foto na praia. Botou cabelo. Botou cabelo falso ali. Fez tatuagem na cabeça. Ele tá se preparando. Encheu a cara de botox. É o quenho humano. É o quenho humano. Não, mas que procedimento você fez aqui, pá? Mirou no quenho e pareceu... Acertou no coisa. Quem, pai? Que procedimento você fez, pá? Mirou no quenho e acertou no coisa. Aqui? Você fez um... Não, eu achei que tomia aqui. Só de por dentro. E aí, aqui, preenchimento. Cara, é o cara mais... Ele e o Renato são os caras mais metrossexuais que eu conheço. Não, peraí. Não é assim. Não. Não é assim. Metrossexual, tio. Mano, eu arrumei uma mina 15 anos mais nova que eu. Bonita pra caramba, inteligente, atleta. Pessoal, tio. Pô, eu preciso me cuidar também, pô. Tem que acompanhar, pai. Senão... Vou deixar me acabar. Preciso tentar, pelo menos, ficar num padrão aceitável pra ela, pô. Não é pra ninguém. É por ela que eu faço, entendeu? Na moral. É, tudo bem, mas ela me ama. E me pegou... E me pegou, não tinha nada, hein? É isso. É isso. Eu não tinha nada. Era dois duros. Só isso que eu tinha. Morou no quartinho. Era na planta. O bagulho pegou na planta, filho. Mas na planta, a planta mesmo. Essa parte eu tenho que bater palma, porque o bicho saiu daqui. Ele tinha uma motinha. E um sonho. Foi embora pra Minas. Ficou morando num quartinho lá com a Minas. Nessa época tinha internet? Viu que ia dar ruim lá. Viu que ia dar ruim pra eles. Que não tinha nenhuma chance. Voltaram pra São Paulo. Ó. Foi quando eu larguei tudo, Tô. Quando eu... Essa vida... De rolê, de balada... Não dá futuro pra ninguém, né, mano? E quando eu comecei a ganhar ficha. Falei, pô, cara, a gente tá ficando velho. E, mano, isso aqui já era, né, mano? Quando eu te conheci pouco antes, você já tava lá nos rolezinhos, final... Não, você já me conheceu, você tava com a Júlia, pô. Tava com a Júlia já. Você lembra que você foi lá pra Minas? Foi a primeira vez que a gente te viu. Foi lá no São Trinásio. Não, porque eu tava morando lá com a Júlia. Deixa eu te falar. A Júlia... Se não é a Júlia, eu não sei o que seria desse rapaz. Segurou o cara e falou... Não, ela pegou e falou... Não, peraí, aqui... Coloca aqui numa caixinha. Esse aqui eu vou cuidar. Ela pegou no terreno baldio, né, Júlia? Pegou no terreno baldio. Num pântano. Só tinha lodo e barro. E barro. Areia Movediça. Barro que espirrou de você, né? Barro. Te juro, cara. Ela tirou o giga, parecia aquela cena do Rambo, quando ele tá cheio de barro, que ele sai... Só apareceu o olho, assim. Só o olho aparecendo. O cara ficou 10 anos num pântano, no barro. Mas... Mas... Era o monstro do pântano, Tio. Pô, Toguro, eu não tinha perdido minha mãe, tinha perdido meu pai, não tinha ninguém. Só eu. Não tinha dinheiro. Feio. Mano, era rolê e shape. Se você é feio e não tem dinheiro, você faz o quê? Mete o shape e vai pro rolê. Tatuagem e vai pro rolê. Vai pro rolê. Os três não é uma meta. Essa é a meta. Só que aí, com o tempo, cara... Põe o desenho aí pra ver se melhora, cara. Com o tempo, você vai aprendendo outros valores na vida. Principalmente que hoje eu falo com todo orgulho que quando eu conheci realmente a palavra de Deus, mudou minha vida. Mas eu tive que viver muita coisa pra realmente aceitar isso. Então hoje eu falo, tô bebendo seu drink aqui, por você, sua consideração, que eu quero que você prospere aí na sua caminhada. Que você vença. E o Moema lá, gostou, pai? Hoje o júri foi Moema, pai. Não, não gostei, viu? Vai ser Moema no canal. Caralho, pode falar que ele me acordou, pai? Pode, pode. Cara, eu tentei encoxar ele, mas nem assim ele acordou. Eu tinha tomado os op-dents pra dormir. Te juro. Se eu quisesse mandar brasa ali, podia mandar. Mas você tava com o cavergete ou não? Não, tava de boa. Tava de boa. Cheguei desarmado. Você já fura aí.